Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Também vou deixar o meu Instagram aí debaixo, o link para você começar a me seguir lá que eu estou postando fotos o tempo todo, fazendo stories. Também vou deixar o link aí debaixo do canal do meu amigo Getúlio. Pois é, o Getúlio começou um canal, já postou vários vídeos lá, já está indo já para quase mil inscritos. Então eu gostaria muito que vocês ajudassem ele lá, se inscrevessem lá no canal dele também. Também, meninas e meninos. Gente, olha, eu realmente... Ontem eu vi uma postagem da Rosemirian que realmente... Meu Deus, meninas, eu fiquei preocupado. Eu vou explicar para vocês por que eu fiquei preocupado com aquela postagem. Primeiro, a Rosemirian parece que nem está normal. Gente, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando que ela está louca nem nada disso. Mas, gente, é visível no rosto dela. Gente, a Rosemirian não está bem psicologicamente, tá? Eu acredito que a Rosemirian esteja com uma depressão profunda. Eu acredito que ela esteja tomando até alguns medicamentos, né? Para realmente ajudá-la nessa fase tão difícil da vida dela. Que a recuperação da perca de uma pessoa que ela tanto amou. Porque eu acredito que ela sempre teve um amor muito grande pelo Gugu. Mesmo que eles não tenham tido relações íntimas como marido e mulher, como muitos dizem por aí. E também eu acredito. Ela tinha um amor, uma admiração muito grande pelo pai dos filhos dela, né? Mesmo que os filhos tenham sido gerados por inseminação artificial. Isso não muda realmente, tá? Eu fiquei muito triste vendo aquele vídeo que eu vou mostrar para vocês agora da Rosemirian. Onde ela fala como se ela estivesse falando com o Gugu, meu anjo. Em breve nós vamos estar juntos novamente. E eu fiquei, meu Deus do céu. A Rosemirian não está bem, meninas e meninos. Veio na minha mente, a primeira coisa que veio na minha mente foi suicídio, tá? Porque a pessoa... Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu já passei por depressão. E a gente que passa por depressão, a gente consegue identificar uns aos outros. E eu vi nos olhos da Rosemirian muita tristeza, muita depressão, tá? E é aquilo que eu falei para vocês algumas semanas atrás. Que tanto ela como o João parece que estariam com a depressão. E isso só se confirma, né? Porque realmente é o que eu vejo nos olhos dela, né? E eu falei assim, meu Deus, será que a Rosemirian já está passando pela cabeça dela? Por que ela falou assim, em breve nós nos vemos. Em breve todos vamos estar juntos. Gente, para para pensar. Muitos de vocês às vezes pensam que, ah não, o Ronaldo está ficando louco. Mas a emoção que ela usa para falar nos dá a entender de que talvez ela esteja pensando até em tirar a própria vida dela, gente. É muito triste. Eu vou colocar o vídeo para vocês agora, tá? E já já eu volto para continuar o meu comentário. Ele está vivo. Ele só dorme. Anjo, a gente vai se encontrar. A gente vai se ver. A gente vai ficar junto de novo. Todos nós, tá bom? Ele está vivo. Ele só dorme. Anjo, a gente vai se encontrar. A gente vai se ver. A gente vai ficar junto de novo. Todos nós, tá bom? E aí, o que vocês acharam? Eu vou estar retombrando as minhas orações para a Rose e para a família dela. Porque realmente ela não parece estar em estado normal, tá? E o que mais me preocupou é a fala dela. As palavras que ela usou, né? Em breve a gente vai estar juntos, meu anjo. Bem, Deus queira que eu esteja errado, né? Mas a Rose é uma mulher nova, né? Vamos estar orando pela vida da Rose, gente. Para que realmente ela não venha tirar a sua própria vida, né? Porque da maneira que ela usou... Eu não sei. Eu quero a opinião de vocês. Eu achei ela muito, muito depressiva. Uma tristeza enorme no olhar. E as palavras que ela usou realmente me incomodaram muito. Não porque ela estava falando diretamente para o Gugu. Porque ela não postou aquilo nem para mim nem para você ver. Foi para o Gugu aquela mensagem. 100%. Tá? Vamos estar orando pela vida dela. Tá bem, meninas e meninos? Eu entendo que a Rose está passando por uma situação que eu não desejo para ninguém, né? Principalmente depois de ter sido traída pela família do Gugu, né? Porque o que eles fizeram com ela e estão fazendo realmente é algo que eu acho que ninguém, nenhum ser humano realmente merece, né, gente? Eu não sei. Deixa aí nos comentários. Também me siga no Instagram. E a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo.